Música Olá, de novo. Bom dia. Bem-vindos. Nossa, bom dia. Bom dia. Eu odeio fazer isso comigo. Eu tô na plateia, mas... Tá, só pra... Primeiro, por que o chapéu? Porque é estilo, tá? Uma coisa que a gente fez, não fiz, na comunidade Python. Não tinha barba, não tinha chapéu. Certo? Como o Petriche deixou a barba crescer com estilo, e o estilo tá disfarçado, eu resolvi homenagear e vim de chapéu hoje. Uma coisa importante. O cara que fizer a pergunta mais inteligente pro Gustavo Neymar vai ganhar uma camisa exatamente igual a dele. Ok? Não a própria. A gente não vai bater nele. Eu prometi pra ele que ele vai sair ileso daqui. Ok? Ele tinha pedido segurança. Colete a prova de balas, por favor. Ileso da sala, né? Não também. Sabe como é que é, né? Falando nisso, alguns recados gerais. Primeiro, a gente teve dois furtos aqui ontem. Acho que notícia ruim corre rápido. Então, por favor, fiquem de olho nas suas coisas. Óbvio, né? Como foi a primeira vez, a gente tava todo mundo lá assim, que bonitinho e tal. A gente vai ficar de olho agora na questão do crachá. Só que assim, isso não resolve nada porque a pessoa estava com crachá. Ok? Mas, a gente vai ficar de olho. Se encontrar alguém sem crachá, vamos ser chatos e falar, oi? Quem é você? Cadê seu crachá? Tá certo? Porque a gente vai pedir essa ajuda porque nós somos poucos da organização. A gente tá de camisa vermelha. Quem aqui é fã de Star Trek? Da jornada. Quem aqui é fã de Star Trek e sabe o que acontece com camisas vermelhas? Adivinha de quem eram os notebooks que foram roubados? Camisas vermelhas. Portanto, é assim, eu pus a camisa vermelha hoje, eu não gostaria de perder o meu, tá? Eu gosto dele. Não tenho um apego emocional nenhum, mas tudo bem. Então, por favor, fiquem de olhos abertos. Se vocês encontrarem alguma coisa, se encontrarem um pacote de aparência duvidosa, a gente chama o esquadrão de bombas. Caso contrário, deixem na recepção. A gente achar os imperdidos. Outra coisa, esqueceram de devolver ontem dois aparelhos de tradução simultânea, tá certo? Um deles eu devolvi a URG pra menina, que eu mais ou menos lembro o rosto dela, mas o Rudá lembra cada detalhe da feição dela. Afinal, é o Rudá. Então, é assim, a gente vai conversar com ela depois e outra pessoa vai, ele deve perceber em algum momento que ele esqueceu o URG. A gente precisa desses dois aparelhos, por favor. Além disso, o Wi-Fi melhorou? Melhorou. Melhorou? É, eu sei que ainda não dá pra baixar o último episódio do Doctor Who, principalmente que ele só vai passar amanhã, tá? Então, não fiquem tentados a fazer isso hoje. E o pessoal que quer baixar a Fringe hoje à noite, é hoje à noite, eu sei que amanhã a rede vai tomar droga, mas assim, é o segundo episódio da temporada, calma, calma, ok? De novo, pra quem perdeu, a senha é Anchan 5050, a rede é Python Brasil, ou Python Brasil traço 01, ou Python Brasil traço 02, certo? Apenas lembrando, aplicação, guidebook, vocês baixaram? Gostaram? Estão usando? Viram a pesquisa? Responderam a pesquisa? Quem respondeu a pesquisa? Tinha um voto, e era o meu. Então, não vale. Gostei da pesquisa? É, eu gostei da pesquisa. É óbvio, né? É claro que eu vou responder, é legal, interagir com os palestrantes internacionais, claro, né? Mas é legal, naveguem, é uma aplicação interessante, eu realmente gostaria que alguém daqui no ano que vem tivesse uma aplicação igual, e que a gente pagasse pra alguém, algum brasileiro, amigo, pra depois, obviamente, ele pagar o jantar pra gente. Beleza? Quem usou essa aplicação pra avaliar as palestras? Pô, se você não usasse, né? Na cadeira, né? É interessante, vamos testar, vamos usar, foi um trabalho do Bruno, é bem legal. O Foursquare, obrigado pra todos os meus amiguinhos que também se logaram no Foursquare. Eu fico super feliz que eu vi todo mundo lá, todos os 25 pessoas que eu já tinha, como amigos, estão lá. Né? Vocês que eu sei a vida social, e sei que vocês, é impressionante como a gente mora todo mundo no mesmo bairro. Estavam lá. Eu vi que vocês fizeram tweets na Paito Brasil, muito obrigado. Eu não vi fotos, admito, eu estava muito cansado e um pouco transformado por ter perdido dois dos três notebooks que estavam em casa. Então, eu estava usando outro notebook pra fazer BO. Mas não se esqueçam, hoje, 15h30, temos a foto oficial do evento. Então, nada de feijoada, nada de comida pesada, porque, sabe, vai pegar mal na foto, um pouquinho de perfume. Nós vamos tirar foto aqui, vai ficar pra história, daqui a alguns, algumas, seis edições, a gente vai mostrar a foto e falar, nossa, olha como você era novinho, bonitinho. Não é, Cheiro? A gente vai colocar você assim, ah, olha lá, você... É, você acha que só a gente paga amigo. E o importante, né? Nós tivemos a Assembleia da PIB, e nós temos um presidente. presidente da PIB, é, senhor Oswaldo Santana, na sala de palmas. Oswaldo, vem aqui um pouquinho, fala um oi. Oi. Uma coisa, enquanto ele não vem, eu conheço o Oswaldo, porque nós dois, assim, nós temos uma amizade de longa data, a gente moderou a comunidade coríntia no Orkut, tinha 120 mil doentes. E um deles apagou a comunidade. É, e os outros 119 mil, vocês também tem mal de xingado. É porque é o seguinte, tinha um bug no Orkut, tinha um bug no Orkut que a gente perdeu a moderação. Algum corintiano roubou. Algum corintiano roubou e apagou. Não, foi bem feito mesmo, não é? Foi, foi, foi isso mesmo. O bom é que a gente agora consegue trabalhar, fazer as coisas, porque antes era só aquilo que a gente fazia a vida inteira, o tempo todo. Bom, pessoal, um oi aí para vocês. Eu estou meio de mau humor, não sei se vocês sabem porquê, mas... Eu estou de camisa vermelha. Eu estou de camisa vermelha e estou na casa do Érico. Hospitado na casa do Érico. Camisa vermelha na casa do Érico é o último cobalho. Mas vamos lá. A gente ainda tem pouca gente e para manter a tradição da PIB, pouca gente, de manhã cedo, sorteio... Nós vamos sortear pouca coisa agora, inclusive assim, só para irritar o Osvaldo, que ele foi lá sentar. A gente vai sortear algumas coisinhas aqui. A gente tem bastante coisa para sortear durante o evento, mas eu estou pegando esse horário que tem menos gente. Isso. Nós vamos fazer um sorteio e eu vou começar sorteando o livro do Osvaldo. Então, Osvaldo, levanta a bunda e vem aqui que você vai ter que entregar. Então, é assim, como é que funciona? Eu não coloquei nenhum palestrante aqui. Ok? Só o participante. Por quê? A primeira vez que a gente fez esse sorteio, por um acaso, todos os meus amigos foram sorteados. Sério. Então, é assim, eu achei melhor não colocar palestrante só para facilitar um pouco a situação. Então, nós vamos rodar. Esse código é livre, foi escrito pelo JS, levanta a mão, JS, com a ajuda de mais algumas pessoas em algum bar no ano passado. Foi isso? Usapai Game. É isso? E triplica o nome dele. E triplica o nome dele. Mas ele é palestrante, então o nome dele foi no nada. É, o passado é o seu tio, não faz sentido. Oh... Ele não é palestrante, mas é amigo do Ed. Ele é amigo, hein? E olha só... Rodolfo, você está aqui? Rodolfo foi visto aonde ontem? Rua Augusta. Portanto, perdeu o Playboy, vamos para o próximo. Eduardo Coiti. Coiti. Não. Próximo. Felipe Whiteman. Ah, vocês estão lendo, eu não estou lendo não, vocês estão lendo. Alguém fala bingo. É, na hora que for, alguém derra o bingo. Cadê ele? Não, alguém derra o bingo só. Só para trolar. Você nunca fez isso? Não. Não, não, não. Não, 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 peraí. Não, 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 peraí. Você já tem o livro, você quer ganhar outra coisa? O quê? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear de novo. Perdeu. 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 Perdeu o Playboy. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Eu estava no grupo que fez uma paulação. Não, não, não. É, eu perdi esse grupo, hein? Nossa, isso é o que eu tenho a minha paulação. É. O gesto. Olha, é mais ou menos assim. É impressionante como esse software O ano passado ele sorteou todas as mulheres Então nós vamos fazer uma coisa diferente Nós não vamos usar ele Olha que ideia boa Você tem alguma ideia melhor? Muito, muito bom Escolhe o número aí Vamos lá, alguém fala o número? Quem falou oito? Você ganhou Iniciativa é tudo na vida Certo? Aliás, peraí, volta aqui Qual o seu nome, rapaz? Uma salva de palmas Você acabou de ganhar o direito De ser o próximo presidente da PM também Brincadeiras à parte, vamos lá A gente vai aguardar o resto Para depois do almoço Para não ficar passando por essa situação De ficar testando o software ao vivo Ok? Resumo, aproveitei o dia Agora a gente vai ter a palestra do Niemeyer De novo, quem fizer a pergunta mais interessante Segundo o próprio Niemeyer, óbvio Que não foi ameaçadora Ganhei uma camisa igual a dele E eu queria pedir uma salva de palmas A uma pessoa que entrou agora Que foi bem calma Da segunda Byton Brasil Por favor, amigão Levanta aí Jean Ferri É um das raízes também Por favor, Gustavo Niemeyer Uma salva de palmas para ele Bom dia a todos Obrigado a todos Que não foram na Rua Augusta Obrigado ainda mais Para aqueles que foram Que estão aqui É sempre um prazer Estar aqui na Python Brasil É sempre um ambiente Que me sinto muito à vontade Porque Eu acho que não são todas as comunidades Pelo menos as comunidades Que eu tenho contato São poucas que têm Pessoas tão inteligentes E que realmente Mandam ver Fazem acontecer a coisa E ao mesmo tempo São tão Deixando a gente Se sentir tão em casa Tão bem-vindos Nos eventos E tudo mais Então Eu queria agradecer Como sempre O pessoal da organização Em especial ao Luciano Que fez o O convite Na verdade foi mais do que um convite Ele me convenceu Que eu não seria morto Se eu viesse aqui Falar a respeito de Gol Então Hoje o assunto é Python 4.0 Bom, a primeira coisa Eu queria falar é o seguinte Não existe Python 4.0 Algumas pessoas Podem ser novas na comunidade E tal E de repente não Podem sair daqui Achando Não, o Neymar Falou que tem Python 4.0 já Então Deve ter alguma coisa Acontecer Então Não existe Na verdade Quando eu falei Python 4.0 O pessoal que é mais familiar Sabe disso Eu quis falar Eu quero dizer O futuro do Python Certo? Eu quero saber Qual é o futuro Qual é o futuro do Python É isso que eu Vim aqui debater um pouco Com vocês hoje Para começar Eu vou Falar a respeito De um ponto interessante Que não foi falado Na palestra de ontem É interessante porque Casualmente ontem pela manhã Teve a palestra Sobre o Python 3 Sobre a série de Python 3 Com as suas mudanças E tal E eu acho que tem Uma situação Que está acontecendo Hoje No Python Está uma situação Que está acontecendo Hoje Que Que a gente Não fala muito Mas que eu acho Que é bastante Importante Da gente estar Cumprindo Que é o seguinte A gente tem Algumas bibliotecas Que Elas Colocam características Adicionais Em cima do Python Para determinados Tipos de trabalho E algumas delas São muito conhecidas Da comunidade Python Como o Twisted Por exemplo E Eu trabalho Com o Twisted Já há muitos anos E o segundo projeto Que eu tenho feito Ele trabalha muito Com o Twisted A gente A gente trabalha Com o sistema distribuído Então Com o sistema distribuído Programação assíncrona Tudo a ver com o Twisted Vamos usar o Twisted Pesado aqui nesse projeto Temos um grande problema Hoje Porque Usar o Twisted Pesado Não é Algo Muito tranquilo A programação Na verdade Parte disso É um problema nosso É um problema De ter A compreensão De como é que O sistema Funciona Depois de feito O Twisted Para quem não conhece Ele é um framework Que faz Que a gente trabalhe Com um sistema De callbacks Certo O sistema de callbacks É aquele que tu pega É tipo um JavaScript Pega e faz alguma coisa E quando Acontece Aquele evento Pede para baixar uma página Quando a página chega Uma função é chamada Então Ao invés de ser síncrono Ao invés de ter uma chamada De função Uma embaixo da outra A gente tem Um deslocamento De De fluxo Dentro do De fluxo Dentro do programa Que vai Para o callback O problema disso É que O motivo disso De ter sido feito É porque Ele tem algumas Vantagens Certo Por exemplo Ele evita Sobre determinadas Perspectivas O uso de locks Então a gente pode pegar E trabalhar com Com Callback E tu sabe que Quando Entre os dois Entre tu chamar A Tentar fazer a página Tentar baixar a página E o callback Vai ter uma mudança De contexto Mas quando o callback Estiver executando Não tem mudança De contexto Não precisa de log ali Porque Todo o interpretador Do Python Vai estar Orientado Para aquilo ali Bom Tem vantagens Só que O problema É que Ele acaba Quebrando A sequência De fluxo De uma forma Que é desconfortável Quando começa A se fazer isso Em uma escala Meio grande Certo Depois de algum tempo Fazendo isso A gente tem que A gente acaba Com uma série De funções Uma embaixo da outra Ou às vezes Closures E assim por diante E a gente tem que pegar E para compreender O que está acontecendo A gente tem que montar Aquela estrutura ali Na cabeça da gente Tanto olha o código ali Tem aquele monte de funções Dentro da classe E a gente monta Na cabeça da gente Para saber o que está acontecendo Bom Ser humano não é muito legal Com essas coisas A gente Eu pelo menos Não acho isso Uma coisa muito confortável De fazer Em uma escala grande A gente tem que É muito melhor Se o código for sequencial A gente chegue O que está acontecendo E é isso aí Uma prova Real De que isso é o caso É que Um amigo meu Criou um negócio Chamado Inline callbacks Inline callbacks É um dos hacks Mais interessantes Que tem dentro do Twista E as pessoas acham genial E é genial Sob o ponto de vista De engenharia Sob o ponto de vista De uso É um desastre O inline callbacks Na verdade Ele está desfazendo Um problema Que não deveria existir Ele faz com que a gente Ao invés de pegar E fazer Todas essas Vai e vem Que eu estava descrevendo O inline callbacks Permite que a gente Volte atrás E permite chamar as funções Em linha Só que ele usa Um truque em cima De generators Do Python Dos geradores Para fazer Aí tu em vez de chamar A função E pegar um deferred back Tu chama um yield Então, enfim O código Eu apelidei de yield programming Essa prática Porque o código Fica cheio de yields E aquilo ali Toda aquela beleza Do Python Aquela coisa legal Sabe que a gente Se apaixona pelo Python No início Vai embora Aquilo ali não é Uma coisa legal A gente está fazendo Toda aquela vantagem De ter um traceback Bonitinho Vai embora Deu um erro Tu sabe Sei lá o que aconteceu Então O Twisted Eu acho que é um Eu vou ser bem honesto Eu tenho amigos Que programam o Twisted Que fizeram o Twisted Que mantêm o Twisted Mas o Twisted é um hack Em cima da linguagem Python Essa é a verdade É um hack em cima Da linguagem Python Por um propósito Muito específico Que muitas pessoas Apreciam Mas é um hack Em cima da linguagem Python E existem outras Semelhantes a essa Como G-event Evento São coisas mais modernas Que nasceram Uma verdade Em cima do stackless Python A história Rapidamente A história foi assim Tem o stackless Python Que foi um negócio Que Se tentou fazer por muito tempo Em cima do cPython Só que o stackless Que não Que permite Que se use com rotinas E tal Em cima do Python Certo Só que o stackless Python Nunca chegaram a um acordo De como é que seria feita A integração Do stackless Python Dentro do próprio Python Então Teve um cara fantástico Que é o Arnie Rigo Que é um dos caras Um dos principais caras Por trás do PyPy Que ele criou um negócio Que ele criou um negócio Chamado Ringlets Que pega a mágica Daquilo ali Que é bem interessante Tem a assembly envolvida E tal Copia o stack de C E assim por diante Pega a mágica daquilo ali E permite fazer Corrutinas Em cima de Python normal Certo? Bom Eu vou resumir a história Chega de Entrar Em tantos detalhes A gente tem hoje Uma situação Que não é legal A gente tem Vários bibliotecas E a gente acaba Numa situação Onde tu pergunta Para o cara Assim Não, mas Essa biblioteca Suporta o Twisted? Essa biblioteca Suporta o G-Event? Ou suporta o Eventlet? O G-Event Por exemplo Faz o Nookpatching Para quem não sabe O que é a prática A Nookpatching A gente pega E Troca Atributos Métodos E tal Das classes Em runtime Ele faz isso Para que ele consiga Funcionar Então ele pega As classes fundamentais Algumas classes fundamentais Do sistema E troca Código Para que ele consiga Funcionar Então, de novo É um hack em cima Da linguagem Da linguagem pura Então a gente fica Com uma situação Que é o seguinte Essa biblioteca Suporta Twisted? Suporta G-Event? Suporta X, Y, Z? Ou suporta Python? Para que eu estou programando? Em Python? Ou em uma delas? Certo? Então Isso é uma das coisas Que o Python 13 Não resolveu E isso é uma coisa Que eu acho Que o futuro Python 4 Ele é algo Que deve ser resolvido Mas existe Uma solução Para esse problema E essa solução Se chama PyPy Certo? Isso é uma coisa Muito importante Que eu acho Que a gente tem Que começar A se conscientizar Que é O PyPy É o Python Do futuro Certo? O Cpython Não vai A lugar algum Em minha opinião Em humilde opinião O Cpython Não vai A lugar algum Fazem muitos anos Que a gente Trabalhando em cima De ser pai Que a gente vê O Cpython Que a gente vê Os desenvolvedores Trabalhando E tal O Python 3 As mudanças Que foram feitas Que muitas delas São muito interessantes E que são Limpezas da linguagem Que foi colocada ontem Essas mudanças São mudanças superficiais Que se faz Em cima Da base Da linguagem Ali Mas que são coisas Que foram decisões Que o Guido Se sentiu Na necessidade De fazer Antes que ele Realmente passe O bastão adiante Para um outro Mantenedor Mas O Cpython Ele Ele não vai Se modificado Para ter Para se tornar Stagless Ele não vai Ganhar Canais facilmente Ou ele não vai Ter uma Um sistema De garbage collection Muito diferente Do que ele tem hoje Então O Pai Pai A gente tem que estar Valorizando E ajudando Esse pessoal Que está Aqui com a gente Hoje Tem o Leonardo Santagada Leonardo está aí? Não Foi no Augusto também Tem o Leonardo Tem o Magic Que está aqui também Ele não está Se ele está aqui Ele não está escutando Beleza Então Esse pessoal Realmente tem que ajudar Ele no seguinte Porque o Pai Pai É quase Ficção científica Os caras realmente Fizeram um negócio Que é fantástico A base dele É muito maleável Então O que a gente vê Hoje no Python Essa base maleável Que a gente está vendo Ela pode ser Melhorada Para ter Novas características Para ter uma série De features Que a gente não vai Vendo ser Python Vai ser muito difícil De ser melhorado Com JIT E assim por diante Com compilação Just in time Então Eu acho que realmente A gente tem que estar Tem que estar Olhando para o Pai Pai Com um pouco mais de carinho E tentando ajudar Como a gente puder A se tornar Um projeto Utilizado A gente está vendo Ele está saindo Ele não é um projeto Experimental Mas ele está saindo Do experimento Eu tenho relatos De pessoal Que trocou Deu um jeito De trocar A base de dados O driver Para Postgres Por exemplo E tiveram Um ganho De banda Significativo Na aplicação Então Vamos ajudar Esse pessoal A tocar esse projeto Para frente E era isso Que eu tinha Para falar hoje Para vocês Se tiver alguma pergunta A gente não pode deixar De falar De um cara especial Eu tenho uma boa notícia Para vocês Normalmente O pessoal vem aqui Diz que ia chorar E tal Não Eu tenho uma boa notícia Para vocês Eu pedi Para o Dornelis Organizar um sprint Para a hora Que eu chegar lá Para a gente Poder se reunir E a gente fazer Um sprint junto Então vocês Quem quiser aparecer Não tem um presto Mas quem quiser aparecer Está todo mundo convidado A se juntar a gente Nós vamos fazer um sprint Eu vou chegar atrasado Sem problema Tranquilo É O Sendo bem-vindos É A gente vai fazer Eu sei que o pessoal Do Plona Tem um sprint muito famoso Chamado Snow Sprint É isso Seja bem Que está chegando agora A gente vai fazer Então Como essa Notação Anubim Está muito na voga Hoje A gente vai fazer Um Cláudio Sprint Quem não conhece Dornelis Dornelis é um dos casos Que consegue Fazer esse tipo de coisa Acontecer Quem não conhece Dornelis E quiser conhecer um pouco melhor Antes de se juntar A gente Pode acompanhar Uma palestra Do Dornelis Na Paicom 3 Onde ele falou Sobre o empreendedorismo Eu acho fantástico Tem coisas Que ficaram na memória A respeito daquela palestra Até hoje Então Conheçam o Dornelis Então Vou mudar de assunto Vou adicionar um apêndice Aqui A minha palestra Vou falar um pouco Sobre a linguagem Google A linguagem Google Eu Na verdade Não é uma Não é a primeira Linguagem Que eu me envolvo Ao longo desse tempo Com muitos de vocês Eu sempre procuro Experimentar Com as linguagens Que estão aparecendo E tal Brinquei com Erlang Ali Fiz um programinha Erlang Brinquei com Com Haskell Brinquei com os outros Linguagens Porque são modelos Diferentes também Então é bom A gente estar Exercitando E tentando entender Como é que Se tem outras formas De pensar A respeito De esses mesmos problemas Então É uma coisa legal De a gente fazer No momento Que o Google saiu Na verdade Para ser honesto Eu olhei aquilo E disse Ah, não é para mim Não achei legal Tem umas coisas estranhas Tem umas coisas Tipo o white space Do Python Que eu digo Não, não vou Não tem muito motivo Para eu estar brincando Com isso agora Aí uns seis meses depois Mais ou menos Alguma coisa me levou A olhar de novo E eu disse Não, eu vou fazer Uma aplicação nessa linguagem Assim como eu faço Nas outras Vou fazer uma aplicação Nessa linguagem Para fazer um teste Vou ver o que Como é que é Essa linguagem Para ver se vale a pena Realmente estar brincando Com ela Eu me surpreendi Eu comecei a fazer Algumas coisas Fiz um Fiz alguns drives Para Que são relativos Ao trabalho Que eu tenho feito Na Colônico E eu me surpreendi Com algumas coisas Aí no período do Natal Ali até Estive no MongoDB Com o pessoal Na GoNow E o período do Natal Eu fiz um driver Para o MongoDB Para Em cima de Goal E realmente Eu comecei a ver Que tinha uma coisa Diferente Eu comecei a perceber Que tinha algumas coisas Que valiam a pena Estar investindo um pouco Mais nessa linguagem Então isso é isso Que eu queria apresentar Para vocês hoje Aqui Essa experiência Que eu tive Para dar uma perspectiva Do que está acontecendo Fora E talvez Para que a gente Consiga fazer O PyPy No futuro Também ter Algumas dessas características Para que a gente Possa se beneficiar Delas Mas é mais uma ferramenta Certo? Go Vai entrar Já está na minha Caixa de ferramentas Já tenho feito Algumas coisas Em Go Python Não está sendo abandonado A Canonical É uma empresa Muito forte Em Python A maior parte De hoje Ainda é gasto em Python Reviews de código E assim por diante Principalmente em Python Hoje ainda Uma coisa interessante Também É que não tem Nada de muito novo A linguagem Não é uma Nenhuma troca De linguagem Por causa de uma Só se for uma coisa Muito específica Que a linguagem Realmente sofre Para fazer aquilo ali Tem que fazer um projeto Vai lá e vai atrás Uma linguagem E faz aquilo ali Mas aquela linguagem Preferida da gente Ela não é trocada Por causa de um detalhe Normalmente São São muitas coisas Que levam A se ter Um contato Mais próximo Com a linguagem Para projetos novos Digamos assim Então Go Não tem nada Que a gente vai ver Em Go E não vai ter Em outro lugar Na verdade O que é interessante Em respeito de Go Que eu achei É justamente Que tem uma série De conceitos Diferentes Colocados Num único Linguagem De forma Que a gente possa Beneficiar Dessas características Então Vou apresentar Para vocês Uma lista Dela Sobre uma perspectiva Bem de um cara De Python Então Acho que Você vai sentir Em casa Também Nesse review De features Aqui Então A primeira coisa Que eu vou destacar Tem alguém Que tem uma Laser pointer Para a gente Poder fazer Eu acho que vai ajudar Porque eu consigo Apontar no código Fica mais fácil Tem um apontador Ele tem ali Ele tem ali também Ah Joia Não estava Junto com o laptop Muito bom Obrigado Ele é Uma linguagem Concisa Também Ela faz Inferência De tipos Na verdade Embora ela seja Uma linguagem Tipada As variáveis Têm um tipo Ela faz Inferência Vocês vejam aqui Que a gente está Fazendo um range Em cima de uma lista E o N aqui O tipo do N Na verdade Ele está sendo Inferido Porque é A única possibilidade Certo Se é uma lista De inteiros A única possibilidade Para um elemento Dessa lista É ser um inteiro Então é um inteiro Modularidade Também é uma coisa Bastante interessante Depois que a gente Brinha com o Python É muito difícil A gente aceitar A ideia De De ter uma Módulos Que a gente tem Passa muito trabalho Para Para juntar As coisas Para linkar Uma Linkar uma aplicação A partir de uma série De módulos Então ela é Bastante semelhante A sintaxe de Python Inclusive E o funcionamento É semelhante também Tem um arquivo Ali no disco Que é um módulo A única diferença Talvez É que quando Vai criar um módulo O módulo pode ser Composto de vários Arquivos Aí tu compila Aquele módulo E aquele módulo É importado Com um nome Então se torna Um strings Por exemplo E aí a gente pode Chamar Esse módulo Usar funções Nele e tal E o legal É que a coisa É pythonica Porque Na hora que vai Compilar o programa Não precisa dizer Onde é que está o strings Onde é que está o s Onde é que está o formato Isso aí é Bastante Bastante Familiar Para a gente Ele tem tipos De alto nível Alguns comentários Logo que eu disse Para eu Comecei a dizer Para as pessoas Olha Isso aqui Acho que é uma coisa Que a gente Deve estar Tendo alguma atenção Nessa linguagem Também A pessoa Disseram Não Eu não quero Programar mapas De novo E tal Na verdade Ele já tem Tipos de alto nível Também Então Embora Sobre uma perspectiva De Python Tem uma carga Um pouco maior Você tem que estar Especificando Quais são os tipos Do mapa Ele tem O mapa É um tipo Nativo Da linguagem E tal Então Esse tipo De operação Faz parte Da linguagem Funções São 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 objetos De primeira classe Dentro da linguagem Também Então Se a gente Quiser passar Uma função E tal Definir uma função Dentro de uma outra função Funciona Sem problema E ele tem A segurança Do Python Que é Sendo uma linguagem Uma linguagem Estaticamente Tipada Ela Muitas linguagens Não tem Esse tipo De cuidado Então Por exemplo No sentido De segurança O que eu quero dizer Que Não tem como Fazer Assim como A gente faz Em C Que é Facilmente A gente quebra A aplicação Fazendo um cast Para um tipo Que não era Possível Ou acessando Uma área de memória E vai E assim por diante Aqui a gente tem Um exemplo Simples Alocando Uma lista De inteiros Certo Com 10 elementos E aí eu tentei acessar O elemento Número 15 Isso aqui O próprio Em runtime Ele vai verificar Que essa possibilidade Não existe Assim como em Python Ele vai verificar Que isso aqui Não é possível E ao invés De permitir Um buffer overflow Ali Um bug de segurança Uma coisa desse tipo Ele vai Vai parar na hora Assim como Python Tracebacks Também Para a gente É muito difícil hoje É uma coisa Que a gente sente falta Quando a gente vai Para outra linguagem Depois que sai do Python Uma linguagem Que tenha tracebacks A gente vai para outra linguagem É uma experiência Completamente diferente Porque a gente tem O costume De ter De ter um problema E saber mais ou menos Onde é que ele está acontecendo E já sabe como consertar Também E quando a gente Vai para uma linguagem Onde isso não existe Ou não é tão fácil A gente sente um pouco Isso também Então o Google Permite Tem bastante semelhante Não deve ser nada De atípico Para vocês Ele tem tracebacks Inclusive Como ele tem Uma linguagem Que tem concorrência Nativamente Os tracebacks De todas as rotinas Que estão acontecendo Ao mesmo tempo Aparecem em sequência Com seus próprios Com seus próprios Stacks Digamos assim Temos os retornos múltiplos Que é algo que faz Bastante diferença Na prática Para aquilo que parece Isso aqui Na hora que está fazendo Uma aplicação O Python permite Que a gente faça isso Vai retornar Vários valores Retorna uma dupla E aí Na hora que está recebendo Tem o açúcar Na sintaxe Que também permite Que a dupla Seja feita Um unpack Dinamicamente Isso aqui Faz bastante diferença A aplicação Fica com outra cara No momento Que tu permite isso aqui Porque do contrário Esse B e C Aqui Geralmente em C Por exemplo Na linguagem C Se tornam Parâmetros de saída Da função F Uma coisa Que não é muito Legal Se não Quer fazer uma interface limpa Mistura entrada E saída E tal Não é uma coisa Que fica muito bonita Então isso é Uma vantagem que a gente tem E tem o type checking Do C Que é uma coisa Que a gente não tem No Python Tem muitas pessoas Que falam Que não A gente realmente gosta De página dinâmica E tal E tem uma série De vantagens Enfim De página dinâmica Mas Tem determinados detalhes Que é difícil de argumentar Quem é ruim De página estática Por exemplo Saber um erro Que Saber uma função Está sendo chamada De forma correta Parece Uma boa ideia Parece uma coisa Legal de saber No momento Que a gente está Compreendo o programa Então eu acho Que historicamente Na verdade Isso aí Mesmo antes de sair o Gol Depois que eu brinquei Com o Haskell Já era uma coisa Que eu tinha um pouco Em mente Assim Que eu achava Que A linguagem do futuro É uma linguagem Que vai ser um pouco Híbrida Uma linguagem Vai ser um pouco híbrida No seguinte sentido Eu não sei se a linguagem Existe ainda Não estou dizendo Que gosto de linguagem Do futuro Mas eu acho Que vai ser um pouco híbrida Porque os benefícios Na verdade De se ter uma A gente está acostumado Com tipagem estática E com esses comportamentos A gente está acostumado Com uma barreira No meio Mas na verdade Muitas das vantagens Que a gente tem Na tipagem dinâmica Elas não são impossíveis De serem colocadas Na tipagem estática O que acontece Que as implementações Que a gente tem Em geral Elas não oferecem O tipo de vantagem Que a tipagem dinâmica Oferece Então a gente fica Muito atraído E realmente Eu gosto muito Do Python Por causa De algumas Dessas características O Go Parece que ele Empurra ali Um pouquinho mais Para a esquerda Parece que ele Inclui algumas Características ali Que são interessantes Na tipagem dinâmica Ele inclui algumas Características ali Na tipagem estática Também Então Esse é um dos benefícios Da tipagem estática Que eu acho Que é bom No Python Seria bom ter No Python também Baixo nível do ser Eu falei que é uma Linguagem segura E tal Porém Existe Uma porta Que se pode abrir Para a tipagem Para se tornar inseguro Que é o Unsafe Esse módulo aqui Permite que a gente faça Que tem um Unsafe pointer Que permite que a gente Quebre todas as regras E diga Não Aqui Crianças saem de perto Eu sei o que estou fazendo E pode Explodir e tal Mas eu sei o que estou fazendo Essa memória é minha Eu quero acessar ela Eu quero Quero ver Quero usar ela Como um tipo Então Pode fazer qualquer cast O Go vai As verificações Que ele faz normalmente Que ele impede Que seja feito um cast Como um tipo errado Vão ser colocados de lado E aí a responsabilidade Do programador Na prática Tem uma série de Questões Na volta do Unsafe Por exemplo Existe Go para App Engine Para o Google App Engine Não existe Unsafe lá Existe uma flag Também na linha de comandos Que pode dizer Olha Não compila Se estiver Unsafe Então Tem uma série de coisas Que pode dizer Não quero usar Esse tipo de coisa aqui Mas para outras bibliotecas Por exemplo Se é uma biblioteca De acesso a vídeo É interessante ter esse acesso Direto à memória Tipos do ser A questão de tipagem É bastante interessante Eu acho que Sobre alguns aspectos Ele parece meio estranho Parece uma coisa Meio velha Assim Meio Você está voltando Tem uns trucks ali Voltando meio atrás Sobre outros aspectos É bastante interessante Esse ponto aqui Com três coordenadas Que a gente tem O índice normalmente Por enquanto Ele tem 32 bits Esse ponto aqui Ele vai ter Na memória Três inteiros E ele vai efetivamente Ocupar Três vezes quatro Doze bytes De memória Para ter um ponto desses Então Se tiver uma lista enorme De pontos N vezes o tamanho do ponto Então O tipo É muito compacto Ele lembra bastante Realmente Um tipo nativo De ser Ou desse tipo de linguagem Ao contrário De Java Ou de Python Por exemplo Onde Em geral PyPython Está fazendo isso Ficar mais legal também Mas no Cpython Por exemplo Faz um Declarar um tipo Simplesinho Ali e tal Que tem alguns atributos Vai ter a alocação Das strings Vai ter acesso A hashtags Vai ser um dicionário Dentro do objeto Vai ter Cada um dos inteiros Vai ser um outro objeto Em memória Então Isso é uma das coisas Que eu acho que O Python poderia fazer melhor E novamente PyPy faz melhor PyPy já tem algumas vantagens Significativas A esse respeito E Que eu espero Que a gente possa Estar usando Em seguida No caso do Go É uma É o número de A estrutura que a gente olha É efetivamente O tamanho do objeto E os tipos Também são interessantes Porque em Go A gente pode ter Inteiros Que são realmente Nativos Ali Dependendo do que está se fazendo Dentro da função Ele é um registrador Ele não é nem memória Ele é um registrador Então O tipo e o valor Fica dentro do Do registrador Sem não ter tocado a memória Apesar disso Existem métodos Então Apesar disso Ele Eu não sei Posicionar muito bem O Go Ele é uma linguagem Orientada ao objeto Mas ele No sentido de que Ele tem metros E tal Ele tem alguns conceitos Mas por outro lado Ele não tem herança Por exemplo Não existe herança Entre tipos Então Se quiser fazer Uma Algo semelhante Que a gente faz em Python De ter uma Uma hierarquia E tal Em geral O código é reorganizado Para ser Para usar composição Então Você declara um tipo Que usa Outro tipo Aqui está um exemplo Então A gente tem Declarando o tipo Do tipo Int Aqui Que é uma int E declarando um metro Aps ali Em cima desse tipo Então É interessante Porque Apesar disso Apesar desse tipo Aqui ser Ter metros E tal Novamente Ele é um É um inteiro De ser Digamos assim É um inteiro Bastante enxuto Digtyping Estático Para mim Algumas coisas Que eu acho Que Pelo menos Foi o meu primeiro Contato Com esse tipo De conceito Que Me deixou Contente De ter Pelo menos Pesquisado Para entender Que esse tipo De coisa É possível Digtyping Estático Para quem gosta De ciência E computação Ele é Ele é Oficialmente Chamado de Tipos estruturais Tipos estruturais É o seguinte Tem um Tem um tipo Que tu Declara Como É uma interface Certo Talvez a forma Mais fácil De explicar Isso É que É uma interface Só que a diferença De ser interface Quem conhece Interfaces De Java Ou até de Zoom No caso do Python Sabe que A interface De Java Ela Tu tem que dar Um implement Naquela interface Tu diz Quem é que Está implementando Aquilo ali Efetivamente A interface No Go Ela Ela Só tem um lado Tu tens Um lado Tu diz Que O que É a interface Então por exemplo A gente diz aqui Que tem uma interface Que é um reader E que esse Método aqui O reader Tem que implementar Um método Com esse nome Que tem Essas características Aqui E que tem Esse retorno Aqui De valores E a partir dali Qualquer objeto Que tenha Essas características Pode ser utilizado Como um reader Mesmo que O cara Que implementou O objeto Não tenha Dito que Ele era Um reader O simples Fato De ele ser Um De ele ter A interface Correta Torna ele Um reader Então quer dizer Na verdade É o nosso Dictive Do Python Se Tem Um Write Deve ser Um arquivo Eu posso Usar ele Como se fosse Um arquivo Nessa situação Só que a diferença É que é estático A diferença Que se a gente Passar Um reader Errado Para essa função Aqui Ele vai dizer Na hora Ele vai dizer Olha Esse cara Não é um reader Você está passando Ele para mim Mas eu sei O tipo dele Não tem esses métodos Falta Ou então Não é compatível Falta aqui Esses parâmetros Estão errados E tal Ele não é um reader Então É uma ideia legal Eu não tinha tido contato Antes De conhecer o Google Controle de visibilidade Quem Me acompanhou Noutras Noutras palestras Sabe que Isso é uma das minhas Coisas que eu Implico com o Python Eu tenho Inclusive Há pouco tempo atrás Já tenho um blog Post a respeito Há pouco tempo atrás Participei De um Rant Lá No Google Plus A respeito Do controle de visibilidade De novo E eu tenho Uma certa implicância Controle de visibilidade É a história De declarar Métodos Ou atributos De um objeto Como sendo público Ou sendo privado Perdão Alguém pode trazer Uma água Por favor É Então Controle de visibilidade Eu acho Problemático É o seguinte Eu não vou Entrar no ranto inteiro Só vou dar Uma palinha Para vocês Para vocês entenderem Por que eu acho Problemático Controle de visibilidade Do Python A gente usa Um underline E a gente Somos todos adultos Todo mundo sabe O que faz E tal Então está tudo bem Eu acho que Esse é um approach Complicado É uma perspectiva Complicada De se usar Porque é o seguinte Quando a gente está Dentro de uma equipe Pequena Fazendo coisa Para a gente mesmo Com controle Muito grande A respeito Do que está acontecendo Não tem problema Tranquilo Isso aí Funciona legal Quando a gente Quando a gente quer Uma Obrigado Quando a gente quer Fazer uma liberação De uma biblioteca Para milhares de pessoas Quando a gente quer Botar alguma coisa Pública Isso é um problema É um problema É o seguinte Porque Os adultos Eles têm Eles têm Deadlines Eles têm Eles têm prazo E eles têm Uma série De outros problemas Que torna Acessar Aquele atributo O underline Muito confortável E isso acontece Em prática Direto Certo Quem trabalha Com Python Há algum tempo Sabe disso O underline É usado O underline Se tem que fazer Alguma coisa Aquela classe Tem um atributo O underline A gente vai lá Olha a implementação Dela Ele oferece A gente vai lá E acessa Aquele atributo O underline Se tem que fazer Alguma coisa Aquela classe Tem um atributo Underline A gente vai lá Olha a implementação Dela Ele oferece A gente vai lá E acessa Aquele atributo Isso é uma coisa É uma coisa Complicada E o pessoal Normalmente Justificativo Que o cara dá Para que isso Seja tudo bem É o seguinte Não, mas Se quebrar a aplicação Do cara É problema do cara Não é problema do cara Não é problema do cara É o seguinte Porque Quando a gente Coloca uma biblioteca Quando a gente Coloca uma biblioteca No mundo Quando a gente Disponibiliza ela Para utilizar Bota ela Dentro de uma distribuição E tal A gente tem Princípios de estabilidade Que tem que ser seguidos A gente não quer quebrar A aplicação do usuário Aí se a gente tem Um banco de segurança Para consertar Se tem que fazer Alguma modificação Naquele ambiente estável Você vai lá E olha a biblioteca Ou então tem que tornar Mais rápido Por exemplo Por algum motivo Porque se tornou Insatisfatório A gente vai lá E olha aquela biblioteca E a gente quer mudar As coisas que são privadas A interface privada Dos objetos É um leiro de encapsulamento Que é sabido Que é importante Poder mudar A implementação Sem mudar a interface É um conceito básico Da computação Em várias áreas Em protocolos E tal Então Ter esse tipo de controle Dentro da linguagem E poder liberar Uma biblioteca Dizendo Olha Isso aqui Não vai quebrar os usuários É muito importante Normalmente O pessoal diz assim Não, mas aí O outro lado É muito pior Se não tiver Esse que eu faço Como é que eu faço Para ter essa possibilidade Qual alternativa Que eu tenho Se não modificar O mantenedor Não é bom E tal Bom, o mantenedor É muito fácil Se é um pensor Foca Faz um patch Cria a própria versão E mantém a modificação Porque na prática Isso é uma coisa Que eu preciso pensar em casa Na prática Na prática Se vocês estão acessando Um atributo Com um underline Vocês estão fazendo Um fork dinâmico Vocês estão forcando A biblioteca Na hora do acesso Sem saber Certo? Então Se faz o fork de verdade Vocês são responsáveis Por manter o fork O autor Não vai se incomodar Com isso em geral Se ele se incomodar Ele provavelmente Vai resolver o problema De vocês também E o acesso Ao underline Não vai atrapalhar A vida do autor Nesse tipo de questão Então eu acho Controle de visibilidade Eu gostaria de ter Uma coisa No futuro Em algum momento Mais Parte da linguagem Acho que tem alternativas Tem que se pensar Em como fazer Mas eu gostaria De ter De alguma forma Parte da linguagem No Go Isso é feito De uma forma Bastante interessante Bastante não usual Que eu acho Que é um dos White spaces do Go O primeiro impacto Que a gente tem É horrível Vindo de Python Programador de Python Mentalidade de Python O primeiro impacto Que tem isso aqui É estranho Por causa disso aqui Um método Com uma primeira letra Maiúscula O Google usa internamente Esse tipo de convenção Talvez seja daí Que saiu a história Mas Isso aqui não é uma coisa normal Muito poucas linguagens Usam A primeira letra maiúscula No início Eu achei aquilo Um pouco desagradável Mas eu digo Não, vou experimentar Ver como é que é o esquema Só que a sacada É fantástica Afinal das contas Eu achei a sacada fantástica Então é o seguinte A letra Qualquer coisa Que tem um nome Tem uma letra No início do nome Certo? Então Tipos Atributos Funções Métodos Tudo Existe um controle de visibilidade A partir da declaração Simplesmente sendo Maiúscula Então A sintaxe fica extremamente Reduzida Mas além disso Tem uma Uma questão muito chave Quando clicou a coisa De Pô, mas isso é realmente O cara O cara foi esperto Nessa sacada Além disso Tem uma coisa única Desse aspecto Que é o seguinte Todo o uso Das funções E não somente A declaração Todo o uso Dos atributos Dos métodos Das funções Implicitamente A gente sabe Se aquela função Se aquele método Se aquele atributo É público Ou não Então no meio do código A gente está lendo o código Ali A gente está sabendo Ah, essa função aqui é privada Isso aqui é público E tal E não pensa mais naquilo ali Isso torna Natural Se você está olhando o código ali E está sacando O que está acontecendo Então Eu achei uma coisa Muito inteligente Não sei se não seria O caminho para o Python Talvez Pensando aí Em uma mudança radical Mas isso Eu estou falando assim Muito difícil de acontecer Uma coisa de natureza Que seria uma Quebra de idiomas E tal Muito difícil de acontecer Mas eu acho Que não seria impossível Velocidade Claro Velocidade De uma linguagem estática A gente já espera Que ela seja mais rápida Do que uma linguagem dinâmica Ela não é Tão veloz Quanto O C Mas o GCC Go Ele chega Bastante perto Lógico Porque estão As mesmas rotinas De otimização E tal Estão sendo utilizadas Ali naquele Naquele caso também E Tem o GC Que na verdade Tem dois computadores principais Da linguagem Que é o GCC Go Que é o back end Para o GCC E tem o GC Que é uma É um compilador Meio Enxuto Que foi feito Para o Acho que Se não me engano Foi feito para o Inferno A série de ferramentas Lá do Plenheim E tal Tem o seu operacional Distribuído Se não me engano Ele nasceu ali Essas Nasceram ali Essas ferramentas Na volta desse Desse mesmo pessoal Que fez o Google Foi o Ken Thompson E tal Concorrência integrada Isso é uma das coisas Que vocês vão ver Falar seguidas De Google Que eu acho Que não está Muito distante De Python E que Mais uma vez Eu acho que PyPy Vai nos colocar lá De uma forma Legal Eu tenho Altas esperanças Nesse respeito No caso de Go A gente pode Simplesmente fazer Uma Uma função Qualquer Pode ser chamada Com A keyword Go Na frente Para que essa função Seja colocada Em background Então É só isso Não tem Nada mais Fez isso aqui Aqui a gente tem Um sort paralelo Tem dois sortes Acontecendo Em paralelo Em duas Com rotinas E Essa função Vai retornar Ela não vai ficar Presa Naquele escopo ali Porque os dois Foram feitos Os dois foram Chamados em paralelo E a função sorte É uma função normal Não tem nada especial Ao respeito dela Qualquer função Pode ser feito Pode ser feito Isso aí E uma Uma coisa De minha realização Que eu queria Compartilhar com vocês Que Depois de ter brincado Com Erlang Com Go Com Twister E tal A história Dos callbacks Hoje em dia Pela experiência Eu tenho uma certa Implicância com isso Eu acho que O programa grande Para ser elegível Mantenível e tal Callbacks Não é Não é a forma ideal De se fazer O Go Ele faz uma coisa interessante Que eu acho Que pode ser um idioma Que a gente venha Estar no futuro Em Python Que é o seguinte Na verdade Não é programação Assíncrona A gente fala Programação assíncrona Porque é muito ligada Com a questão Da velocidade Mas tem alguns Pequens interessantes Publicados Que infelizmente Eu esqueci De colocar a referência Que falam Que programação Assíncrona Ela é rápida Não porque Ela é assíncrona Mas sim Pela forma Como as operações Acontecem E no baixo nível É possível Fazer Programação Assíncrona Tão rápida Quanto assíncrona Com um bom Suporte Da linguagem Do sistema Que está se programando Igual Ele vai nessa direção A gente tem Ao invés de pegar E dizer Não Eu vou fazer Tudo assíncrono Com callbacks E tal Para que eu possa Retornar Não Ao invés disso É o contrário Tudo bloqueia Todas as funções Bloqueiam Só que tem Um grande porém Que é Colocar uma função Que bloqueia Em background É trivial Então Isso eu acho Uma sacada Fantástica Porque Programação assíncrona É mais fácil De entender É mais fácil De criar um sistema Grande e tal E a maioria dos sistemas Se vocês forem perceber A maioria dos sistemas A gente não quer Estar pensando Na programação Assim O tempo todo Tu vai baixar uma página Bom É muito provável Que tu vai baixar uma página A próxima coisa Que tu vai fazer É a respeito Daquela página Que tu baixou Tu não tinha trocado Descobo Para fazer isso Então Tu poder chamar Fazer Faz o download Da página E depois Quando acabar O download Da página Faça alguma coisa Com ela É uma coisa Muito confortável Muito natural A gente fazer E de ler Depois De compreender E de manter Esse programa Então O Golf Segue essa linha Tens uma programação Síndrome Para o padrão Mas é muito fácil De quanto for necessário Colocar aquele bloco De código Para funcionar Em background Eu gostaria De ver No futuro Se for Se depender de mim Eu gostaria de ver Esse idioma Sendo adotado em paz Também Vamos dizer Que já está acontecendo O pai pai Já tem Uma Corrutinas E tal Sendo integradas Externas Também Sendo integradas No interpretador Eu gostaria Que ao invés de Ficar para a direção Do Twister A gente vai para a direção Do T-Evento E dos outros E do B2Go Fazendo isso Dessa forma Para acompanhar Isso aí Ele tem canais De comunicação Para acompanhar Essa questão De que pode se botar Em background E tal Pode usar canais De comunicação Que te permitem Enviar dados De um lado Para o outro Só que com certeza O pai pai No momento Que ele tenha Essas corrutinas Também Ele vai Adotar esse tipo De paradigma Também o Erlang E tal Tem outras linguagens Muito conhecidas Que usam esse modelo É muito interessante Ao contrário do Erlang Só Os canais do Go Eles tem Um buffer limitado Tu tens lá Tu diz o número De elementos Ou Se tu quiser Que ele tenha Sem qualquer buffer Ele vai ser Sem qualquer buffer Quando o buffer Enche Ele bloqueia Então Dá para fazer Algumas modelagens Legais Também Em cima desse Conceito Deferring É outra coisa Que Eu não tinha visto Antes Talvez tenha Em alguma outra linguagem Mas eu não tinha visto Antes Que é uma coisa Que me atraiu É mais ou menos Imagina o width Do Python Que está entrando agora Só que Mais genérico A gente não precisa Declarar os contextos O defer É o seguinte Tu tens uma função Certo? Qualquer E aí No momento que tu Chama Usa esse keyword Aqui na frente De qualquer coisa Isso aqui é uma função Normal Não tem nada especial Ao respeito dela No momento que tu Chama a função Com o defer Na frente O defer Essa função Aqui só vai ser chamada Quando a função F retornar Sai do escopo Por qualquer saída Certo? Pode ter vários Exit points Aqui embaixo Isso aqui só vai ser chamado Quando sair Do escopo Então Aqui é um exemplo Um exemplo bobinho Mas que fica bem claro Qual é a funcionalidade Tem uma função F Com o barulho Must lock Então se é must lock Tu trava ele E tu diz Olha Quando retornar Destrava Então É interessante Porque Pode imaginar Isso aí Ser usado Em vários cenários Transações Bases de dados Abrir um arquivo Tu quer fechar ele Aí tu só diz Olha Fecha quando sair E não te preocupa Quando é que isso acontece Tenho certeza Que aquilo ali Vai ser Vai ser liberado Na hora certa Scripting Isso aqui é uma coisa Que eu fiz Para nós Principalmente O pessoal da Canônica E tal Quando eu estava Querendo apresentar A linguagem Eu crio Um programinha Que Basicamente Faça o que Se tornar um script Bota ali em cima E ele compila E executa Esse programa aqui Na hora que é chamado Então funciona Como se fosse Um script do Python É Impressionante A velocidade De compilação Embora ele seja Compilado E executado Dinamicamente É mais lento Que Python Em geral O que ele está fazendo É mais lento Que Python A primeira vez Que executa Mas ainda assim É assim Sei lá 100 milisegundos É algo Bastante impressionante A velocidade De novo Uma pena que eu não A comparação E tem baterias A gente está acostumado Com as baterias Do Python Tem baterias Muito interessantes Na biblioteca padrão Do Go É impressionante Na verdade Acho que Eu não conheço Nenhuma outra linguagem Que tenha coisas Tão interessantes Para programação Em rede E tal Sendo parte Dessa biblioteca padrão Então O CDI O Speed Que é o novo HTTP Que o Go Está tentando Emplacar Criptografia Tem praticamente tudo De criptografia Que é mais usual A gente tem aqui Então Tem bastante coisa Ali na biblioteca padrão dele Está entrando no servidor SSH agora também Teve um certo debate Se devia ou não ser parte Da Da Biblioteca padrão Mas Acho que Por enquanto Pelo menos vai ser parte Da biblioteca padrão Tem servidor e cliente SSH Enfim Tem uma série De outras coisas Documentação Reflexão Pode ver alguém Que é um tipo E tal Brincando com ele Em runtime Stackless Tem suporte para GDB Eles não tem o PDB Mas eles usam o próprio GDB Para debugar Compila binário Standalone Quer dizer Pega o binário Pode copiar Para outra máquina E Isso aí vai Vai funcionar Tem constantes ideais Formação Formatação automática Sensível Esse formatação automática Sensível É muito interessante Tem um programinha Chamado Go Format Go FMT Que Acabam grande parte Das discussões Nos code reviews Porque ele tem Uma formatação padrão Sensível E que é aquilo ali Então As pessoas Em vez de discutir Em todo o code review Concordar ou não Elas simplesmente Discutem em cima Da ferramenta Se discorda Vamos mudar A ferramenta Se a ferramenta Está certa Então Deixa assim Não precisa discutir Na hora do code review Formata Informação padrão É isso aí Então É algo legal também Isso tudo Em uma linguagem Então De novo Voltando atrás A história não é Porque era uma dessas coisas aí Se fosse pegar Isso tornaria algo interessante Não seria algo Que me faria olhar Essa linguagem Para fazer aplicações Em alguns casos Ao invés do Python Nesse caso Estou me referindo Ao fato Da linguagem Não ter bibliotecas Compartilhadas Então A gente Em Python Isso é uma coisa Muito natural Da gente Fazer um módulo novo Botar lá E Carregar o módulo Até em runtime No caso do Go Isso não rola Não rola ainda Se você quiser fazer Um plugin Em runtime Você vai ter que Ou fazer um processo externo Que isso comunica Às vezes é uma boa ideia Ou então Fazer alguma outra forma Ele até carrega Módulos dinâmicos Bibliotecas Elf Mas se essas bibliotecas Ferem externas Porque o próprio Go Não compila Bibliotecas Elf Por enquanto Então Isso é uma Isso é uma característica dele Que se Devedando O que ele está tentando fazer Incomoda A mim não incomoda Porque não tem Esse tipo de problema Por enquanto Uma alternativa interessante Para resolver esse problema É por exemplo Colocar Python Desde o Go E carregar No módulo Python Não tem problema Binares grandes De novo A mim não incomoda É isso O tipo de aplicação Que eu faço Não incomoda Mas Algumas pessoas Né Gustavo Algumas pessoas Isso aí vai O pessoal do Embedder Isso aí Atrapalha um pouco Python não ajudaria Nesse caso também Porque o intermediário Python Ele é meio grande Mas as aplicações Em si Elas Elas Se tornam grandes Grandes eu digo assim Sei lá 2 MB 5 MB Entendeu? Se for comparar 5 MB Com um script De 2K É Grande Depende da arquitetura Python depende da arquitetura também Mas o C-Python É muito portável E Em geral Pelo menos na minha experiência As máquinas que eu vou usar Já tem Python instalado Então Não costuma ser um problema No caso de Gol Ele Funciona principalmente Com ARM Com 386 Com AMD 64 Então Se não Se está fora disso Vai usar um Power E tal Vai ter que cortar o computador São outros 500 Não é Não é problema E usa 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 Ponteiros Isso aí Para mim Eu gosto Me sinto bastante confortável Com isso Eu gosto Porque eu me sinto muito perto Muito perto Do que está acontecendo Eu vejo aquilo ali E tal Sei quando é que o valor Está copiando ou não No caso do Python Eu perco o poder Do que está acontecendo É sempre um ponteiro É sempre uma referência Para um objeto Então No caso do Gol Esse poder volta ao programador Alguns vão gostar Outros não gostam De trabalhar com ponteiros Isso pode ser uma desvantagem Um outro detalhe Que eu estava lembrando agora Enquanto eu estava falando É que por exemplo Os inteiros No Gol Por um lado é muito bom Ele é um inteiro Realmente Então Pode ser um registrador É rápido Por outro lado No Python A gente tem alguma coisa Que talvez muitos de vocês Que estão acostumados No Python Já não percebam mais Que a gente tem Inteiros que expandem Automaticamente Não tem overflow Então Dependendo da aplicação Isso tem que se lembrar De novo Que os inteiros Têm overflow Quem quiser ver mais O golang.org É o site Da própria linguagem E eu recomendo Esses três documentos Que estão no próprio site Fazem parte Da própria documentação oficial Eu recomendo Esses três documentos Nessa ordem Eu acho que é uma boa ordem Para começar a brincar Com a linguagem E o Python 4? Também gostaria de saber O Python 4 Eu acho o seguinte Eu acho que o Python 4 Se chama Na minha opinião PyPy Eu acho que O Python 3 Ele foi uma limpeza Superficial da linguagem E tal Acho que foi uma coisa Que o Guido Sentia meio Essa necessidade Moral De fazer Antes de se aposentar E Pode ser Bem-vindo Acho que Foram coisas interessantes Acho que talvez No futuro A gente agradeça Essas decisões Porque a linguagem Vai estar mais limpa O PyPy É algo Que Muda completamente O paradigma O PyPy Ele Permite De novo A maleabilidade Não é só O que tem o PyPy A questão É só O que ele tem Ele já tem Coisas muito interessantes Hoje Ele tem Proxies transparentes Teclas E tal Que já estão Nessa lista Do Google Que eu falei Ele já tem Coisas muito interessantes Hoje Que faltam De ser Python Mas o mais importante Que eu acho Que a gente tem Que começar A se conscientizar E testar Usar Logar Falar a respeito É porque Ele é maleável A base dele É muito fácil De tu pegar Um paradigma novo E introduzir ali E começar A trabalhar Em cima daquele paradigma O ser Python Ele está meio É meio difícil De fazer Coisas semelhantes Com ele E a gente tem Por exemplo O GIL Por exemplo Existem conversas Já Não sei se vocês estão Acompanhando Mas existem conversas Do pessoal do PyPy Para Se tirar o GIL Do PyPy O Argen Está pesquisando Em cima de Software Transactional Memory Que é uma ideia Que evita Lock Em processos concorrentes E a questão Eu estava conversando Com o Jim Fulton Hoje de manhã Até sobre isso A questão Talvez ele não consiga Talvez STM é uma coisa Muito Não é moderna A ideia é antiga Mas as pessoas Estão começando A aplicar isso agora Muito recentemente Aprendendo A lei d'água Aquele conceito E tal STM talvez Não seja a solução Talvez seja difícil De ele implementar Muito experimental Ele não está Permitendo nada Talvez não seja isso ainda Mas o importante Não é essa questão Não é se ele vai conseguir Ou não fazer uso Do STM O importante É que o Argen E o pessoal do PyPy Que o Macia Que está aqui E que o Magic Desculpa Não sei como se é o nome dele direito Acho que ninguém sabe É Ele O importante é que a base É maleável É que se eles não acertarem agora O Gil Amanhã ou depois Eles vão acertar E o CPyton Ele não vai Ele não vai evoluir Muito mais Entendeu A menos que Talvez Eu te seja Falando uma bobagem Talvez seja Ser provado errado No futuro Mas Historicamente É fácil Concluir isso Não vai evoluir Muito mais Em termos conceituais E o que evoluir É uma coisa Demorada E tal PyPy Ele está evoluindo Muito rápido A velocidade dele Já é impressionante Então Eu aconselho vocês A olharem PyPy Se não usar hoje Pelo menos Dá uma olhada Blog a respeito Faz um experimento Para ver se rola Uma complicação De vocês E em geral Ajudar o pessoal Que está fazendo Às vezes A gente não consegue Ajudar diretamente Não tem tempo Está envolvido Em outros projetos Ajuda quem tem Dá uma força Lá E diz Pô Precisa De hospedar Aqui na minha casa Vem para São Paulo Vem para o Brasil Qualquer tipo de coisa Rola para Motivar uma pessoa Que já está fazendo aquilo ali A continuar A gente viu hoje O caso aqui Da própria Pais do Brasil E o Steve Holden Aqui dizendo Não, não faço isso Pô, não acaba Coisa importante para nós E tal Faz a diferença Então o Oswaldo aí Presidente Vamos continuar Com a País do Brasil Muito obrigado Ao Oswaldo por isso E é isso que eu tinha Para vocês hoje pessoal Muito obrigado Por terem vindo Vamos lá Perguntas Ah, importante Acabei de instituir Uma regra nova Só para evitar Que os suspeitos De sempre ganhem Então Um clone Dele Tá vendo? Ó, ó, ó Mas Não pode ter barba Aqui Não pode ter Na primeira fileira De barba Não, você pode Não pode ser o JS Não pode ser o Ramal Não, é isso Esses dois aqui Beleza Já eliminam As perguntas As perguntas Usuais O Senra O Senra também não Não, você pode fazer pergunta Mas você não ganha camiseta Ok A gente tem Aliás, quem é novo Aqui de novo Na Paik do Brasil Beleza Tem bastante gente Que pode ganhar Vamos Quem quer fazer pergunta Vamos começar Vamos começar então Aqui A gente vai precisar Daquele segundo microfone A linguagem Go Aqui É com relação a testes Você faz código E como é que você testa? Uma ótima pergunta É O Existe um framework Interno Do Go Se não se chama Do GoTest E esse framework Eles usam Internamente Eles tem uma Internamente Eles tem uma Um conceito Bastante estrito A respeito Do que pode estar Nesse framework Então Quem está acostumado Com um framework Tipo XUnit Que tem lá o Assert E tal Se sente meio pelado Porque Ele Faltam algumas coisas Gostam O que eles dizem é o seguinte Se A gente está Fazendo um teste Mas Para fazer o teste A pessoa não deve Ter que aprender Outra linguagem Então o teste É minimalista O framework faz Rodas de funções E tal E tem funções Para dizer que falhou Ou não falhou Mas ele não tem Funções de comparação Não tem Para isso aí Eles usam Iguals E tal E eu Estando acostumado Com Python Com Unitest Eu me senti muito Desprovido De De algo mais Mais interessante Que eu não precisasse Estar Por exemplo Você tem que ter Tu tem que Colocar a mensagem Para estar comparando Se tem um erro Você tem que colocar A mensagem Para dizer qual foi o erro Qual foi o valor Que tu obteve Que estava errado E onde é que eu ia acontecer Enfim Vai longe a coisa Então Eu escrevi um framework Chamado GoCheck Que foi Minha primeira introdução ao Go A primeira coisa que eu escrevi Foi o GoCheck Que é um framework Que é Logicamente Para quem trabalha Com Python Vai ser uma coisa Familiar E ele E foi uma experiência Muito legal Que eu tive Porque eu nunca tinha feito Esse tipo de coisa Só com Um parêntese Porque O GoCheck Testa Ele próprio Então é um problema Interessante de resolver É como é que tu escreve Um sistema de testes Que testa ele próprio Então tem uma esquemia Tipo de Strap O que pode ser confiável No início As primitivas básicas E tal E dali Por diante Ele usa ele próprio Para se testar Mas Tem essas alternativas Para organizar as perguntas Quem quiser fazer a pergunta Vem aqui atrás do senha Vamos fazer aquele esquema Silvio Santos A gente ficar com o microfone parado E a gente não fica correndo Tem felicidade Passa por trás Será que tem felicidade Será que algumas fases Não te levando É que eu gostei da ideia Do Adriano E aí a gente Vai Enquanto ele faz a pergunta As pessoas vão andando Não sei se é uma mensagem De duas perguntas Não pode ser uma mensagem De chegar Mas vai sair da foto É E aí tira foto Bom Eu tenho alguns comentários Para entender a edição E não escrevo Os comentários são os seguintes O primeiro deles Eu acho que faltou Nessa sessão Eu acho que até talvez Intencionalmente Para não quebrar o suspense Do quadro do quadro De dizer que nós temos Uma tradição De trazer alguém Para falar de outras linguagens Nas conferências de página Tem muita gente nova Que pode não saber Que isso é uma tradição nossa Então a gente trouxe Um cara de lua A gente está trazendo O Gustavo agora Para falar de gol Eu acho que a gente No futuro vai trazer Um cara de ruby Eu não faço O Akiko tem razão A gente trouxe o Akiko Na passada Foi mal gente Uma semana dormindo Oito horas Uma semana dormindo Oito horas Na semana inteira E deixou desse jeito E eu estou tentando lembrar Aqui da minha própria pilha De comentários e perguntas Bom Então indo aos comentários Outra coisa que eu achei Que faltou Foi um auto marketing Do Gustavo Niemar Porque tem muita gente nova Então pode ter gente Que não sabe Por exemplo Que ele é core developer Do Python Então na hora que a gente Estava se organizando O cara já estava participando E do Google Do desenvolvimento Do Python E agora do Google Ele é um cara Que participou De conferências internacionais De Python Inclusive em 2005 Na EuroPython A palestra que ele apresentou Foi uma das palestras De maior sucesso Lá dentro Nossa Cara Eu tenho que ser Leroso Então acho que é importante Então acho que isso é importante E ele assim N pacotes Clássicos Feitos em Python E interação de Python Com outras linguagens Por exemplo A Python U A ponte entre Python Então tem N coisas aí É muita sorte nossa Ter ele aqui hoje Para poder fazer isso daí Outra coisa interessante De comentar no caso do Google Ele falou aí Ô Ken Thompson É um cara Que está trabalhando no Google Vocês sabem quem é Ken Thompson? Ken Thompson É um cara Que criou o IUNIMIS Tá certo? Na década de 70 Dentro do Beoleves É o pai do IUNIMIS Tá certo? Então Na verdade Isso aí É uma coisa Que traz atenção Para o projeto Ainda que Talvez ele não esteja participando Tanto quanto outros Por exemplo É um cara de peso É o cara que estava junto Quando o C foi desenvolvido Então é um negócio Para a gente ficar atento É verdade Deixa eu só Fazer um adendo No teu comentário Eu acho que realmente Isso aí faltou É E é uma Tem uma série de questões ali Esses caras estão fazendo Linguagens e sistemas operacionais Há muito tempo Então Não só a questão De eles serem muito experientes Que às vezes a gente acha Não O cara Pô O cara muito experiente Deve fazer coisas Muito complexas Muito certas E tal E um pouco é verdade Eles conseguem lidar Com complexidade De forma muito fácil Mas o que mais me chama atenção Participando do dia a dia Do desenvolvimento do Google É o contrário É o quanto eles primam Pela simplicidade Impressionante Eu já vi Uma série de comentários De coisas que não entram Porque não Não são claras Não são simples Eu tenho um comentário Do Russ Cox Russ Cox é um cara Ele é Ele é o principal Para mim é o principal desenvolvedor Embora não seja o principal nome Entre as linguagens Russ Cox acho que é o principal desenvolvedor Ele Um dia eu aprendo a não dormir Já falei isso antes É verdade Um dia eu aprendo a não dormir Com ele Desculpa falar isso não E aí Um dia ele falou o seguinte Ele disse assim No review De um outro cara Algo bastante complexo De concorrência E tal Ele disse assim Eu não tenho certeza Que isso está certo E eu não quero Pesquisar Para saber Se isso está certo Ou não Então Não vamos fazer isso Dessa forma Porque eu não quero Ter que verificar Se isso está certo Então eu acho que ele Fala bastante Realmente a equipe de desenvolvimento Do Goal É uma equipe Ímpar Eu acho Nessa área Esse princípio De simplicidade É uma coisa Paitônica Quer dizer Foi um dos fatores E um cara Que você é muito macho Quer dizer Um dia eu aprendo A não dormir com ele Bom Continuou os comentários Outra coisa Que eu acho Que ficou faltando Falar Tem muito iniciante Todos vocês sabiam Que PyPy É a implementação Do interpretador Python e Python Todo mundo sabia E outra coisa Todo mundo sabia Que o Git O Gil É o Global Interpreter Lock Porque sem essas duas informações De repente a galera vai ficar perdida No meio da Outra coisa é o seguinte É do jeito que estou parecendo Pelo menos para mim Que conheço o Twisted Fica parecendo que o Twisted Errou um pouquinho Na implementação dele Mas no fundo é Um framework que é síncrono Baseado em callbacks Ele tem que ser meio daquele jeito Não é que ele errou É que todas as iniciativas Daquele modelo de programação Tem que ser daquele jeito Eu sou perguntei Não sei se concorda Bom, bom, estou bem Isso daí é um assunto interessante Porque eu ouvi uma conversa Com o Marshall O Jim Fruton e eu e o Steve Eles podem falar um dia sobre isso E eles defendem que A implementação do Twisted Do The Paran É over-intribuir Certo? Bom, mas não era Mas o teu ponto É o que eu estava tentando fazer Não é que a compreensão do Twisted É errada Os caras que fazem o Twisted E eu já trabalhei pessoalmente Com alguns deles durante anos Eles são extremamente inteligentes Não é que eu estava errando Na implementação É A questão realmente é O modelo de programação Primeiro O modelo de programação Não é um modelo legal E segundo E segundo O O O A linguagem não suporta esse modelo Entendeu? São as duas coisas E aí as minhas perguntas A primeira pergunta É Em relação Você falou ali De que Pô, o legal Porque eu posso trabalhar Com definição de tipos Tempo de estágio Então na hora que eu preciso disso Eu tenho esse benefício Eu posso definir estruturas Na hora que eu estou definindo estruturas E estou manipulando ponteiros Surge a questão do alinhamento Então a primeira pergunta é Como é que eu especifico em Rô Questões de alinhamento Dentro de uma estrutura Porque isso é importante Na hora que eu faço Comunicação, por exemplo Para uma das coisas Que parece que ele é bom É Eu vou me botar para trás da fila É A A A A história do A história do Do alinhamento é o seguinte Não é definido pela linguagem Uma coisa bonita Que eu acho do Gol É o seguinte A especificação da linguagem O que que é A implementação Que um programa pode depender Certo? É uma página São São algumas páginas De um browser É extremamente curto Em menos de uma hora Tu lê Ele inteira Possivelmente Não é definido O alinhamento não é definido Tu não pode confiar No alinhamento da estrutura Ele não é feito Para te pegar E fazer esse tipo de imagem Que tu está pensando De Eu estou recebendo Eu estou recebendo um pacote De rede Está certo que veio De algum lugar E eu vou precisar Pegar o Python Que estão ali dentro No Python Hoje a gente se vira Com um struct Back and back Tem um mecanismo desse Seja que é biblioteca Alguma coisa Tem de encoding Tem de encoding Pode fazer Esse tipo de coisa E a última pergunta Era Você falou Eu posso dar um gol E isso aqui vai para background Isso é background Significa o que? É uma nova thread É um outro processo O que é isso? E aí eu encerro Tranquilo Eu estava brincando É uma corrotina É uma corrotina As corrotinas em gol São Hoje em dia Elas não são preemptivas Certo? Então Tem alguns pontos-chave ali Onde ocorre a troca de contexto Mas ela não é especificada A troca de contexto Não é especificada Então Na verdade O fato de a corrotina Ser ou não preemptiva É uma detalhe De implementação Que tu não pode ser confiado E Essa corrotina Fica executando em background Se tu tiver Tu pode dizer o número de threads Que tu queres usar O número de processadores Que tu queres usar Se tu quiser usar O único processador Ele usa o único processador E aí ele faz Internamente Ele faz o schedule Das corrotinas Justamente Tu seleciona E Se tu tiver um processador Ele faz o schedule Dentro do Uma thread Uma única thread Ele faz o schedule Interno das corrotinas Exatamente Então ele pega Todas as corrotinas E fica fazendo o schedule Trocando o contexto Se tu quiser Tu pode dizer Olha Eu quero usar Até 4 ou 5 processadores E aí Ele vai trocar Todo esse pool Nos 4 processadores Entendeu? Eu agradeço Obrigado Obrigado Fala Gustavo A minha primeira Ele roubou A pergunta Era exatamente Se era threads Ou não Aí a segunda Decorre dela Se é cancelável Essa corrotina Ou não E se é cancelável Em algum ponto Pre-especificado Você tem que usar canais E também a partir E também a partir de sincronia Quando você quer falar Eu quero esperar Pela thread Se é por canais Ou não Isso aí Tu usa os canais Sempre que quer esperar Tu usa os canais Então os canais Podem bloquear E se tu queres ter Alguma coisa que bloqueie É só tu botar um canal Sem buffer Por exemplo E fica escutando Na hora que o outro Cara liberta Então o consumer producer É super fácil De fazer dessa forma Desculpa A outra pergunta O outro era cancelar Por exemplo Se é o caso da rede Você está baixando O negócio da rede Quer cancelar no meio Não tem cancelamento De corrotinas Porque é muito difícil De fazer isso Funcionar corretamente O que significa Cancelar uma corrotina É muito difícil Porque se é uma corrotina Lá que está escutando O canal Aí o canal É fechado Não é fechado Tu descarta Que está no canal Ou não Então é difícil De entender O modelo Para programar corretamente Não é difícil De fazer alguma coisa É difícil De programar corretamente Com cancelamento De corrotinas Então Se tu quer cancelar Tu faz a lógica Do sistema Considerando O cancelamento Da corrotina E aí tu só retorna Quando a função retorna Acaba a corrotina É isso aí Exatamente por isso A pergunta Pelo menos Com as três áreas Que eu trabalho Que é Parte de multimídia Conectividade Interfaças gráficas A gente só usa isso E o sistema fica Para cada função Você tem no mínimo Duas callback Que é uma Para você conseguir Cancelar Na hora que terminou E uma Para executar O trabalho É um saco Você já viu Algum caso Interfaces Conectividade Você falou que já Não tem De conectividade Sim Com certeza Tem vários Mas eu vou te dar Uma resposta mais ampla Eu não conheço Nenhum sistema Em linguagem Alguma Que faça cancelamento De corrotinas De uma forma elegante E eu acho Que em geral Se o programa Precisa cancelar Uma corrotina E atirar Na cabeça Da outra corrotina Está mal feito É Minha opinião Você já viu Muitos sistemas Em produção Em redes Que falou que já Mas de interfaces gráficas Ou multimídia Usando Go Mais assim De redes Com certeza Interface gráfica Tem bibliotecas Eu nunca vi Aplicações legais Feitas em Go Honestamente De redes Tem muita coisa É o forte dela Então Eu sou novo Na comunidade Seja bem-vindo No Brasil Eu queria saber Sobre herança Você falou que não tem herança Não Eu queria saber Se tem alguma Forma de Estar Sobre escrevendo Um método Os métodos Ou o outro Não Não tem E é por composição Realmente é por composição Então Se tu queres Utilizar Uma outra Na verdade tem um truque Eu não falei toda a verdade Tem um truque Que tu consegue Fazer o que eles chamam De embedding De estruturas Que tem um tipo E aí tu coloca o tipo Dentro da outra estrutura E aí se tu chamar Um método em cima Na estrutura de fora Digamos assim Ele resolve A chamada Para a estrutura de dentro Mas isso não é herança É só sintaxe É só uma mágica de sintaxe ali É exatamente equivalente A tu pegar e chamar O mesmo método Na estrutura interna Entendesse? É legal Para organizar código Para isso que tu está dizendo É legal Eu uso isso em alguns casos Para organizar o código Mas não é herança Herança é diferente Agora o interessante Que eu acho disso é o seguinte Eu posso dizer hoje em dia Com certeza que Composição é mais fácil De organizar E de deixar correto E mantenível Ao longo do tempo Num projeto grande Do que herança Herança Eu também colaboro com projetos grandes Onde eu tento ajudar A mantenibilidade E é possível Não estou dizendo que seja possível Não é nada disso É possível fazer um projeto legal Com herança e tal Mas eu tenho uma posição muito mais ativa Em fazer esse código ficar mantenível Do que quando é por composição somente Porque tudo que se faz com herança É possível com composição Só que a organização é mais direta É mais... A pessoa que está codificando Tem que organizar o código De uma forma que naturalmente Se torna mais mantenível Entendesse? Então, por isso que eu acho É uma ideia interessante Mas isso não quer dizer Não é sobre Go Acho que isso aí é Tu pode programar em Python Usando esse tipo de mentalidade também Não é sobre Go Nada? Oi Meu nome é Rodrigo Bom, você falou Uma coisa assim Tipo de callbacks Que se sente mais confiável E ter resultados e tal Mas por outro lado Diz que Num paradigma de programação paralela Quer se fazer assim Chamar Rotinas De forma assíncrona Por exemplo O programador pensar em paralelo E conseguir transmitir alguma coisa ali no código De forma paralela E não ter aquele resultado Não esperar um resultado Não ter uma coisa assíncrona Ter uma coisa assíncrona E ganhar o máximo de paralelismo nisso Mas tem a questão de se sentir confiável Em ter callbacks e tudo mais O que você pensa a respeito disso? Tipo, Go Não está tentando forçar alguma coisa Do tipo Faça rotinas assíncronas E ganha o máximo de paralelismo? Na verdade Como eu disse durante a palestra Na verdade O Go Ele não Ele não tenta empurrar Para o lado do assíncronismo Nem para o lado do callbacks Certo? Na verdade é o contrário Ele tenta Se tornar confortável Fazer alguma coisa Síncrona E Tu pode botar Essa Atividade Síncrona Caso tu queira Rodando em paralelo Nos momentos Em que isso se torna interessante Entendessa? Não, tu não precisa fazer isso De forma constante Acho que um dos problemas Dos frameworks de callbacks É que Tu está fazendo O que O Go faz O que o PyPy vai fazer Ou já faz E Temos de colocar Os pequenos blocos de código E esperar o resultado Quem faz isso aí Num framework Orientado a callbacks É o programador Entendessa? Então No caso Desse tipo de framework Que já faz Já usa com rotinas E tal Se tu analisar O que fica na memória Do sistema Tu tem exatamente A mesma coisa Tu tem uma estrutura Muito semelhante Que São pequenos blocos de código Que estão esperando o resultado E que outras coisas Estão executando Enquanto aqueles blocos de código Esperam o resultado Porém Quem faz isso é o sistema Ao invés de ser o programador Que tem que estar pensando Qual vai ser o próximo callback Na hora de ler o código Qual vai ser o próximo passo Desse resultado Um pipeline de callbacks Não é uma coisa legal De divulgar A questão A questão do deafring Ele ajuda Nas dependências Entre Se você chamar As gorotinas Ou não Desculpa As dependências As dependências Entre gorotinas Rotinas Desculpando em paralelo O deafring Eu vou te pedir o seguinte Eu acho que a gente Deve estar um pouco curto Em tempo Eu posso conversar contigo Agora ali fora Sem problema Mas vamos Com licença Um perto do que eu tenho Em inglês Em inglês Juro Just following up Onde está Comparison De diferentes Languagens Pi 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 É um Onde está Faster E Richer Mas 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 Onde está Startup E Jit Go Has Very large Binaries Architecture Specific Mas It Also Has As Google Intended A Control Over The Memory Fast Startup Times So These Different Variety Different Focuses Of The Language Do You See These All Converging To A Specific Need For 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 The Python Community Or Do You See These Remaining Different Niches Serving Different Communities So That It 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 A Very Good Question I Think It's There's Always Going To Be Differences In Implementations That Will Make Some People That Really Rely On Such But I Think At Large The Community Is Not So Concerned About That Because We're Past The Point Where Startup Times Is A Big Issue For Everyday Programming Right So Most People Would Pick A Language More Because Of How Easy It Is To Program In Parallel With The Language Or How Comfortable It Is To Debug It For Instance Right Rather Than Those Other Details Which Are Important As Well I Think PyPy Can Go Towards The Go Side Of Things As Well It Can Become Faster Certain Times Can Become Faster Some Of The Magic It Does Regarding JIT Just In Time Compilation And So On Doesn't Have To Be Done Right You Could Sacrifice For Instance Death And Prefer The Speed Of Running Something Very Quickly So It A Good Question I think It's Still To Be Seen I Think Even Google Itself Is Surprised Well Not Google But I Know That Rob Pyke And Other Folks Did Not Expect To See The Go Language Making Insights Into Python Community Right They Were Really Focusing On Having A Better System For Writing Servers And So On And Maybe Something Else But I Know They Are Pretty Surprised About The Impact They're Having So Does I Answer Thank you Primeiro Então Nós temos Dois Concorrentes O Richard E o Rodrigo Você escolhe Quem são os Concorrentes Richard Ali E o Rodrigo Aqui O Richard É novato Rodrigo Nem tanto Quais As perguntas O Richard Foi A Pergunta Da Herança E o Rodrigo Foi A Paralelismo Paralelismo Porra Não tem Duas Camisetas Tem A Segunda Pronto Olha só Como nós somos Legais Fantástico Ele é legal Nós não somos Gente Então vocês ganharam Dois camisetas Procurem a gente Lá fora Coffee break Saiam todos Levem notebooks Levem tudo É Notebook Importante Obrigado Uma salva De palmas